Num país onde está em vigência o Estado Democrático de Direito, as pessoas são julgadas da mesma forma, não importa a cor de pele, não importa a classe social, não importa quem é a suposta vítima, não importa o seu viés ideológico, mas no Brasil não parece mais ser o caso, existe um duplo padrão, depende se você é de direita ou você é de esquerda, especialmente no que concerne a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a liberdade, a manifestação contra os poderosos. O UOL noticia que dois manifestantes foram condenados à prisão de 19 dias em regime aberto por protestar contra o ministro Moraes em frente à sua casa. Lembrando que esses mesmos manifestantes ficaram 49 dias presos preventivamente por conta desse mesmo protesto. Não podemos esquecer que no Brasil nós temos traficantes perigosos, criminosos violentos, pessoas pegas com quilos de drogas, com farta munição e armamento, que vão soltas nessas audiências, enquanto por um protesto pacífico nós temos prisão preventiva e agora uma condenação por prisão, mesmo que seja em regime aberto, onde você vai aí para uma prisão de mínima segurança para dormir, enfim, é um absurdo. Eu conversei com o promotor de justiça e com o juiz que me disseram que não tem conhecimento de alguém na história do judiciário brasileiro ir preso por perturbação do sossego, que é o tipo de crime lá do vizinho fazendo barulho à noite, que usualmente gera, quando muito, uma multa. Agora vamos fazer uma comparação com o que acontece com a esquerda, envolvendo, no primeiro momento, até ministro supremo. Vocês lembram lá em 2018? Prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte vandalizado pelo MST. Alguém foi punido? Não. Inclusive nós, os idiotas lá, verde e amarelo, fomos limpar no outro dia o prédio, a frente do prédio da ministra. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo em Brasília. Alguém foi investigado? Alguém foi julgado? Foi condenado por isso? Os ministros tiveram que sair da corte? Não. Tinha alguém aí na extrema imprensa, na militância de redação, falando que era um ataque à democracia? Não. Em 2016, manifestantes invadem até um fogo em ministérios. Boulos, em 2012, participando aí de um ataque de vandalismo contra a Fiesp, que gerou destruição do patrimônio da Federação de Indústria lá de São Paulo. Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Eles danificaram espaços que estão disponíveis para o público, espaços culturais como a galeria. Então veja, o sujeito lá está defendendo a destruição, a violência, o vandalismo e nada acontece. Ele ficou um dia preso por conta disso? Não. Não tivemos o próprio Lula recentemente falando que CUT, MST, PSOL, MTST, esses aparelhos violentos aí da esquerda deveriam ir na casa de parlamentares para fazer pressão. Ele falou ainda de maneira cínica, conversar, nada de violência. E aí nada acontece. Quando nós temos um regime onde algumas pessoas podem se expressar e podem até cometer violência que nada acontece, enquanto outras pessoas de outro viés ideológico não podem nem mesmo falar nada, nós não podemos mais chamar isso de uma democracia. Isso é uma ditadura. E essa perseguição serve para que outras pessoas fiquem com medo de se manifestar. Assim caminha o Brasil aí em 2022.